Música Hoje nós conversamos com uma dupla de Caxias do Sul e que é apaixonada, ao primeiro lugar já tinha interesse e vinha trabalhar no Mato Grosso e começando o nosso trabalho. Conversamos hoje com o Vande Violeiro e Nara Regina. Bom dia, como é que estão? Bom, prazer imenso estar aqui com você, Geice. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar um pouco do nosso trabalho e estar nessa festa maravilhosa que é aqui no Tempero Caipira. Sim. Nara, quanto tempo de Mato Grosso e Rondonópolis? Olha, de Mato Grosso, a gente está ali em primavera, há um mês a gente está. Aqui é a primeira vez em Rondonópolis que a gente veio visitar a cidade. O que acharam da cidade? Muito bom, nossa, a gente é muito bem recepcionado. É muito bom, as pessoas são maravilhosas aqui. A gente não teve o que reclamar, não. Vande, o que motivou vocês a virem pra Rondonópolis, pro Mato Grosso em especial? Bom, como eu sempre falo, a área do Mato Grosso, todo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso de Cima, pra mim, assim, tem muito campo pra música sertaneja, né? Então, nada melhor pra nós que mexemos com música e que vêm pra cá divulgar nosso trabalho e trabalhar aqui, né? A gente vem em função da música, né? E pelo gosto do calor, né? O Caxias é frio demais da conta. Há 30 dias, aproximadamente, já estão com alguns trabalhos realizados no Mato Grosso, Primavera, Rondonópolis. E como que está essa recepção do público? Olha, o povo tem acatado nós de braços abertos aí. Você vê, você chegar aqui com 8 dias, você já fazer show e a gente fez show até em dia de campo aí, das empresas, de sementeira, né? É como eu falo sempre, o pessoal aqui que mexe com gado de corte gosta de sertanejo, mas sertanejo, de verdade, né? O povo que mexe com plantio também gosta de sertanejo, então não tem como fugir. É viola, viola e viola, né? Nara, vocês estão com um álbum gravado e como que está a recepção? O que o público pode esperar desse álbum? Olha, o pessoal aqui, tanto aqui como no Sul, recebeu muito bem o nosso CD, que a gente, que está aí, né? Está na mão aí, está na praça, que é autoral, que é nosso mesmo, né? Graças a Deus o pessoal, assim, está aceitando muito bem e a gente fica feliz com isso, né? Muito feliz, por pouco tempo que a gente está no Mato Grosso, né? A gente está muito feliz, muito feliz e tem, assim, pensa, assim, que futuramente vai ser melhor ainda. E as pessoas vão ver o quê no CD? O quê? Vão ver músicas sertanejas, raízes, muito boa. O pessoal que curte músicas sertanejas, que é da Roça, vai gostar demais. E quem não, vai gostar também? Vai gostar também, porque tem sertaneja romântica, para aqueles mais apaixonados, então vai gostar também. Então, podemos conferir agora um pouco da apresentação de Vande Violeiro e Nara Regina. Vindo a flor da natureza, no sertão eu sou o fruto. Parquejado no cigarro, aonde o sistema é fruto. A escola do sertão, a escola do sertão, divulgou esse batom. O peito desse calor, respeitou a paixão, por gostar dessas pessoas, A escola do sertão, divulgou esse batom. A escola do sertão, divulgou esse batom. Eu não mandei o retato, que um dia te prometi. Nem comprei no perno novo, porque eu não recebi. Com o coração e braça, mamãe, eu volto pra casa, do jeitinho que eu saí. A noite eu estou dormindo, no fundo da construção. Eu estou passando o frio, sem coberta e sem colchão. A minha roupa assorada, não tem que pegar um botão. O velho raio quebrar, já não muda de estação.